Música Na sessão ordinária de quarta-feira, dia 21 de maio, foi lido e encaminhado para as comissões permanentes da casa projeto de lei de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico. O parlamentar solicita que a Saneago invista pelo menos 75% de sua arrecadação municipal em obras em Anápolis. O que nós estamos tratando aqui é o problema da falta de água em todo o município de Anápolis. E esse projeto, ele fala principalmente em dois fatores primordiais, que é a ampliação de esgoto e água no valor de 75% da arrecadação da Saneago. E o custo mínimo fixo cobrado na água, ele seja isento a partir de agora, porque nós entendemos que é inconstitucional. Porque para que haja essa cobrança mínima, desse custo mínimo, tem que haver um convênio entre o município e a AGR. E esse convênio não existe. Então ele é inconstitucional, ele não poderá ser cobrado e que acabe a falta de água no sede de Anápolis. Tem que haver a aplicação dessa receita de 75% no município a partir de agora. A partir da lei ser aprovada e ser promulgada pelo Executivo. O senhor acredita que esse projeto vai render alguns debates nas comissões e durante a votação aqui no plenário devido ao seu teor? Eu entendo que sim. Dia 4 próximo agora de junho, às 9 horas da manhã, já está marcada uma audiência pública lá na OAB, onde nós convidamos toda a imprensa, convidamos o Ministério Público, a Justiça, o próprio Executivo, através do nosso prefeito João Gomes, o nosso procurador do município, doutor Edmar, a própria Saneago, enfim, os segmentos é organizado à sociedade. Para nós debatermos o assunto, pedir até as comissões que se atenham para poder, primeiro nós debatermos o assunto na audiência pública, para depois eles tirarem as conclusões nas comissões. Inicialmente não se trata de um pedido, por exemplo, de municipalização de água. O senhor separou esses dois assuntos na tribuna. Com certeza. Nós, de princípio, não queremos municipalizar a água. Agora, se esse projeto não passar, ele não for aprovado ou for tornado incursional, nós vamos entrar com um projeto de um plebiscito para que a população decida sobre a municipalização da água no município de Anápolis. O senhor falou que há 35 anos mora aqui em Anápolis. As reclamações de falta de água têm sido mais frequentes nesses últimos anos? Com certeza. Na medida que o tempo vai passando, as reclamações vão aumentando. Então, nós temos que parar de ficar só cobrando aqui no plenário e não tornar isso oficial. Foi o que eu fiz hoje, tive coragem, fiz o projeto e esse projeto nós vamos segurar até o fim.